Nesta época do ano, no estado de Mato Grosso, quem utiliza BR, MT e estradas vicinais do Norte Araguaia vai ter muita dor de cabeça. Diversas cidades em estado de alerta devido às péssimas condições das estradas e pontes, em virtude das fortes chuvas que atingem a região nesta época do ano. Não bastasse tudo isso, quem precisa tirar a produção pelas rodovias da região enfrenta um risco adicional. Principalmente quem tem que passar pela MT 437. O senhor José, que mora em Votaporã, São Paulo, vem à região há cinco vezes ao mês para transportar gado para São José do Rio Preto, São Paulo. Eu consigo ir em Confresa, esperando a Galbaixá. Vou tentar arriscar, passar, na graça de Deus. Nós vamos precisar ajudar eu a passar e ir lá para cá também, eu a passar. Porque o senhor tem que voltar por aqui, porque na 080 lá não passa. A 080 não passa, não tem jeito de passar. Então eu tendo a arriscar, pedir a benção de Deus para me passar por aqui. A MT 437 é a que liga o município de Santa Cruz e a São José do Xingu à Confresa. O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de São José do Xingu fala que as autoridades têm que tomar providência. Duas vezes na semana a gente costuma passar por aqui. E a situação dessa ponte não é de agora. Ela já vem aí há uns cinco anos. Ela tem três cabos de aço amarrado. Por sorte, não foi levada ainda. Então o que a gente vê é um completo descaso da parte do governo, de estado, das autoridades do governo, que teriam a competência de não deixar chegar nesse estado que chegou. Isso aqui para nós é vital para atravessar. Nós temos que fazer o trânsito de animais, de pessoas, de produtos, soja, tudo. O pessoal começa a colher a soja. Como é que nós vamos passar em cima dessa ponte? A situação não é crítica apenas na MT 437. O município de Santa Cruz do Xingu tem uma área plantada de 5 mil hectares, que terá uma colheita de aproximadamente 300 mil sacas de soja. Com as péssimas condições das estradas, podem faltar até mantimento. A situação nossa hoje é preocupante devido ao excesso de chuva nessa região. O povo de Santa Cruz do Xingu está vivendo novamente aquela mesma situação no ano de 2004. As pontes que têm acesso à Vila Rica já estão por debaixo d'água. A ponte que liga Santa Clara à Vila da Paz até os Corrimão já está debaixo d'água. Os ribeirinhos nunca viram enchente dessa maneira. E a que liga Santa Cruz à Vila Rica também, que passa pela Fazenda Primavera, está na mesma situação. No mês de novembro fizemos algumas ações, juntamente com o deputado Baiano Filho e o Sindicato de Produtores Rurais com os produtores, para reivindicar juntamente com esse pessoal ao governador que arrumasse a ponte. E hoje ela está debaixo d'água. E a nossa única saída é essa ponte do rio Comandante Fontoura, que liga o Santo Antônio à Confresa. Temos 5 mil hectares plantados em Santa Cruz do Xingu. Está estimada uma colheta de mais de 300 mil sacos. E como que nós vamos escolher essa produção? Então a preocupação da Câmara de Santa Cruz do Xingu é essa. Os produtores estão preocupados. Novamente a gente usa a imprensa. Ainda bem que temos você aqui na região. para levar essa mensagem para o governador e as lideranças, que dê uma atenção especial. O Xingu vem ressurgindo, vem animando, as nossas terras valorizando, a agricultura vem entrando. Temos uma empresa muito forte, que é a Atma Produção Agrícola, que passamos agora há pouco por dentro da propriedade deles. Já começaram a colheta, mas se não tiver estrada para escoar, nós vamos ter uma regressão muito grande. Além da produção agrícola, a nossa maior preocupação são com as pessoas que precisam sair, pessoas doentes, pessoas idosas, senhoras que venham ganhar seus filhos, precisaram de uma urgência. Com esse excesso de chuva, como é que nós vamos fazer? Será que vale mais um pedaço de mato, a vida de um bicho, do que um metro de asfalto? A gente fica preocupado. Esse assalto já foi lançado, se eu não me engano, há três anos. Essa ponte, em julho, já começou o serviço dela. A gente queria que ela já estivesse pronta, esse chão preto cortando o Xingu, porque é o que dá tranquilidade, segurança e, principalmente, saúde, estrutura, para que a saúde não fique no meio do caminho, principalmente do povo de Santa Cruz de Xingu, que é um povo tão trabalhador, tão sofrido. São pessoas que estão lá há mais de 30 anos, eu acho que mereciam um pouco mais de atenção e de respeito aos governantes. A ponte de concreto está sendo construída ao lado de madeira, já está com os pilares prontos. As obras começaram em julho do ano passado e foi paralisada em novembro. Ela tem uma extensão de 128 metros e 8,80 de largura. Tem um custo de R$ 5,015,747. O prazo de entrega é de 240 dias. Os problemas decorrentes da chuva na região norte-araguaia são frequentes, em virtude da falta de investimento nas estradas que interligam os municípios. O rio Comandante Fontoura subiu 5,68 metros. O ônibus chega neste ponto, tem que parar para fazer baldeação. As pessoas atravessam a perna na ponte para pegar o ônibus do outro lado, para seguir viagem, porque a ponte de concreto ainda não está pronta e a de madeira não aguenta, não suporta mais passar peso nela. E aqui as pessoas têm que passar a pé. E aqui as pessoas têm que passar o ônibus do outro lado,